O que é isso? Chefinho! Ivana? Não me chamo Ivana. Meu nome é Sandra. Desculpe, achei que... Você quer o quê? Só dizer que eu já descobri o que foi que Ivana fez para fisgar você. Verdade. O quê? Ela te ofereceu aquilo que eu nunca quis te dar. Mas se esse foi o motivo para você me trocar por ela... Estou disposta a tudo para ter você de volta. Espera aí, Sandra. O que está fazendo? Por favor, Sandra. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Ou é comigo? Ou é! Não, não. Febre. Por favor, Sandra. Eu não vou usar o mesmo que Ivan usou para se conquistar. Sandra, por favor, por favor, você não sabe o que está fazendo. Se veste, por favor. Não é isso o que sempre quisiste? Não foi por sexo que me cambiaste por outra? Já. Por favor, não diga as tonterias. Na verdade, você nunca me amou, Horácio. E o que realmente desejava, você encontrou com outra mulher. Sandra, eu estou pedindo. Se veste, vai. Me rejeitou. Isso quer dizer que está mais apaixonada pela Ivana do que eu pensei. Olha, Sandra, isso não tem nada a ver. Mentira, Horácio! Mas vamos ver quanto tempo dura isso. Porque assim como vocês me traíram, sem culpa ela vai fazer isso com o outro. É. É a especialidade dela. Até nunca, Horácio. Tchau. Tchau, tchau.